Música Bom pessoal, hoje dando prosseguimento a nossa série de licores que eu estou ensinando para vocês Nós vamos mostrar o licor de ervas com passas Nós já fizemos um primeiro vídeo que ensina o procedimento básico de qualquer licor Que o licor vai álcool, vai açúcar e vai água E alguma coisa para dar sabor e aroma, certo? O sabor e aroma hoje nós vamos dar com ervas e com a uva passa E o álcool nosso vai ser a pinga Na verdade esse licor pode ser feito com álcool de cereais, pode ser feito com rum, pode ser feito com vodka E vai ficar diferente Com whisky também Quando a gente faz com pinga, a pinga sobressai no sabor Então se você quer um licor que sobressai o sabor das outras coisas Nós vamos ter que usar um álcool de cereais ou uma vodka Bom, medidas Gente, eu não sei quanto tem aqui, aqui deve ter um litro mais ou menos Então nós vamos botar mais ou menos 600ml da garrafa de pinga, tá? A gente está sem medidor aqui, mas vocês meçam aí, né? É, na verdade eu já falei isso no outro vídeo Se você vai fazer para uso doméstico, essa quantidade não precisa ser muito precisa, né? Você pode fazer aproximado Então não se preocupe muito com as quantidades Se você quer fazer para uso comercial, para vender Aí então você precisa ter a aparelhagem certa Você vai precisar ter balança, você vai precisar ter frascos com medidas E também tem que fazer a higiene dos vidros de forma adequada, né? É, na verdade a higiene do vidro não é tão importante Porque o álcool, né? Ele acaba matando tudo A higiene é só para não ter nenhuma outra substância aqui que tinha aroma, né? Porque se tiver alguma coisa, por exemplo, o alho foi guardado aqui Ah, não sai, né? Vai ficar o cheiro do alho, né? Por isso que eu recomendo usar vidro, gente Não usem plástico quando vocês forem fazer licor Porque o plástico guarda o cheiro das coisas, né? Olha, já foi mais ou menos uns 600ml, tá? Beleza? Bom, então aqui, primeira coisa Ervas com passas, vamos botar a passa Uva passa Uva passa todo mundo conhece, né? Não tem mistério E a uva passa escura, ela tem um preço bem legal, né? Não, mas foi bom que você falou isso Porque a uva passa branca, ela não tem esse sabor da preta Ah, é? Então façam com a uva passa preta, bem lembrado Segunda coisa Erva doce Um tanto de erva doce Uma colher de sobremesa de erva doce Um pau de canela Um pau de canela Duas folhas de louro Aqui tem quatro, melhor só duas É, o que mais que tem aqui? Ah, cardamomo Coloque uns cinco ou seis cardamomos Quem não conhece cardamomo é esse aqui, ó Esse aqui é o cardamomo Tá vendo? Ele, o cardamomo lembra pra mim muito o cheiro de cravo e canela misturado, sabe? E outras essências juntos Ele é muito gostoso O que mais tem aqui? Tem noz moscada É aquela que tem que dar uma raladinha? É que tem que... Eu tô sem raladora aqui Nós vamos ralar aqui na faca mesmo, tá gente? Ah, tá Não coloque muita noz moscada Porque ela, senão ela predomina, tá? É bem pouquinho mesmo? É bem pouquinho, é bem pouquinho mesmo, né? Tá, vocês vão ter que atentar a quantidade Aqui tem meio litro de pinga, né? Então, é em relação sempre à quantidade Agora, casca de laranja E aí pode ser da laranja que quiser, amor? Pode, desde que ela esteja madura, né? Ah, tem que estar madurinho É, porque se é uma laranja verde não tem muito sabor legal, não O gosto legal Então, gente, tudo o que eu tô colocando é opcional Vocês podem fazer, tirar um ingrediente, podem acrescentar outro Porque isso aqui é de ervas, é passas com ervas Então, tem diversas ervas Agora, nós vamos lá no jardim, lá na nossa horta Nós vamos pegar três ervas que eu gosto muito pra colocar aqui dentro Vamos lá, Adriano? Vamos Amor Amor Vamos lá, amor? Vamos Agora eu vou direitinho Então, gente, eu trouxe vocês aqui no jardim Pra pegar um pouco de hortelã Na verdade, eu vou pegar poejo, não vou pegar hortelã Mas serve o poejo também Vou pegar a lozna e vou pegar a babosa Agora, se você não gosta de amargo, não use a lozna nem a babosa Use só o hortelã, tá? E você pode pegar o favacão também, se você quiser É, mas eu não vou colocar, não estou sentindo vontade de pegar o favacão A babosa é pra dar algum sabor ou pra dar algum efeito? Olha, gente, a babosa, ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Ela dá um sabor amargo e ela é super digestiva Eu vou fazer uma confissão pra vocês Uma vez que quando eu era adolescente Eu já fazia licor, né? Hoje eu não faço mais Eu nem bebo mais Mas eu fazia um licor de babosa Que eu podia beber quanto eu quisesse Que eu não ficava de ressaca Porque a babosa, ela é super digestiva Ela protege o fígado Tá? Ela tem um sabor amargo Quem não gosta parece remédio Mas pra mim ela é uma delícia Eu adoro comer babosa Até na salada E vou colocar nesse licor Porque esse licor eu vou acabar guardando Eu não vou dar, não vou vender não Vai ser nosso remedinho secreto Ele funciona de remédio, é verdade Porque a gente coloca tanto a losna quanto a babosa Elas acabam funcionando como protetor Pro sistema digestivo Beleza? Então vamos lá O eixo, pra quem não conhece É esse aqui O eixo, isso aqui Vocês podem colocar qualquer tipo de hortelã, tá gente? Mas isso aqui nós vamos botar pro eixo Ah, eu tô vendo mais um outro ali Que eu vou colocar, ó Qual é? Erva doce Hummm Essa aqui, tá vendo, ó Vou colocar um galinho de erva doce também O legal desse licor é que você pode ir inventando E colocando aquilo que der na sua cabeça, viu gente? E agora? Vou botar um galinho de losna também A losna, pra quem não conhece Tá vendo a losna aí? Tô Beleza E vamos mostrar o alfavacão pras pessoas também Quem não conhece Gente, como isso cresceu Você viu como cresceu? E eu dei um galhão pra dona Cida disso aqui, viu? Então, o alfavacão ele tem um cheiro meio de cravo Ele é usado tanto pra temperar carnes Como pra temperar doces, tá gente? E eu não vou colocar dele porque não sei Parece que já tem mistura demais aqui Eu quero que predomine o amargo mesmo Ah, faltou a babosa, né? Vamos lá pegar um pedacinho? Vamos Essas babosas tão pequenininhas É, mas ele não precisa muito É bem pouquinho mesmo Cadê ela? Ah, tá aqui, ó Esse bálsamo ali talvez fosse bom também, né? Pra quito digestivo Gente, vocês tem esse tipo de babosa aqui É a babosa mais amarga Tá conto só? É Tá aqui Então, gente, esse tipo de babosa é a babosa mais amarga Tem uma outra babosa que ela não é amarga Aquela mais fininha? Não, essa aqui, ó Essa aqui, essa pintadinha, ela não é muito amarga, tá? Vocês conseguem ver as pintinhas? Dá pra ver? Bom, então, vocês usem Se vocês querem o amargo, tem que ser dessa babosa lisa aqui Porque ela é amarga mesmo, tá, gente? Então, vamos lá? Vamos Colocar no licor? Vamos Lavando, né, amor? Lavando Bom, gente, se eu fosse... Se eu tivesse pressa, né Eu pico os ingredientes Porque eles vão soltar o sabor mais rápido, né? Como eu não tenho pressa Estou picando do mesmo jeito Acho que eu sou meio doido É pra soltar melhor o sabor do mesmo jeito Bonito, né? Sobrou espaço aqui dentro ainda Então dá pra eu colocar pinga E eu vou colocar mais pinga e mais uva passa, tá? Nossa, amor, como que ficou bonito Esse licor é lindo Enquanto espera curtir, enfeita a casa É, enfeita Não, você vai ver Você bota o de maracujá do lado desse Vai ficar lindo Amor, dá pra fazer com ameixa? Dá, dá pra botar ameixa Eu já usei com ameixa uma vez Mas eu achei que não deu muita diferença não, sabia? Acabou que eu não coloquei o cravo, né? E a canela? A canela já foi Esqueci do cravo, gente O cravo O cravo também eu coloco bem pouquinho, ó Dois cabecinhas de cravo E fecho aqui Então, isso aqui vai ficar dez dias, né? Dentro desse vidro Depois nós vamos filtrar Num pano bem fininho Ou num, naquele filtro de papel, né? De, que faz, que passa café E aí é o seguinte Quando tiver pronto, né? E filtrado Nós vamos misturar com uma calda de açúcar Essa calda de açúcar É, ela é feita Numa proporção de um quilo de açúcar Pra um litro de água A gente ferve Depois esfria Porque a gente nunca coloca A calda quente Pra fazer um licor, tá? Porque se não evapora o álcool O licor vai ficar mais fraco E vai perder o cheiro O aroma dele, tá, gente? E quando vocês forem filtrar Qualquer coisa Vocês, qualquer licor Vocês filtrem Só o álcool Porque se vocês misturarem O açúcar e o álcool Vai ficar muito mais difícil de filtrar Porque vai misturar com açúcar O açúcar é mais denso E é terrível de passar Afora que depois vai atrair mosca Vai atrair abelha Enquanto estiver filtrando É um saco Então vocês lembrem sempre Quando vocês forem filtrar Vocês filtrem o álcool aromatizado Só mistura com a calda Depois de filtrado, então Só mistura com a calda Depois de filtrado, é Então, gente Quem não assistiu O licor de maracujá Olha que bonito O licor de maracujá Tá fazendo E esse aqui é o de ervas com pastas, tá? Beleza? Não, esse de ervas Ficou uma coisa Ele faz um terrário Ficou bonito Tá lindo demais Beleza, gente? Beleza Então daqui uma semana Dez dias A gente volta pra terminar O licor de ervas com pastas Tá bom? Depois das eleições, então É isso aí Legal Bom, pessoal Hoje nós vamos finalizar O licor de ervas com pastas Que era pra ter ficado De molho aqui Durante uns Cinco, seis dias Mas acabou ficando uns quinze dias Porque choveu E eu acabei não vindo aqui A Adriana Que me ajuda a filmar Também não veio aqui Então hoje Quem tá filmando aí É o Selvagem É o meu amigo Meu vizinho Que você já conhece De outros vídeos Olha lá, Selvagem Dá um alô pra turma aí Alô, pessoal Tô dando uma força aqui pro Chico Obrigado, meu Selvagem Valeu E aí o que acontece Vocês já podem saber Agora que um licor Ele pode ficar No mínimo Ele tem um prazo mínimo Pra pegar o gosto da pinga Mas se ele ficar mais Não tem problema Então hoje nós vamos fazer Vamos terminar o licor De ervas com pastas Nós vamos coar primeiro Lembrando que Se eu quiser chegar mais perto Pode chegar assim Aí eu deixo com você Um pano limpo, né Que a gente vai usar Só pra isso E a gente faz passar Através dele E o cheiro é bom, hein Tá sentindo o cheiro já? Gostou Tá gostando? Legal Então, gente Eu vou explicar pra vocês Uma coisa Essa uva pasta Que sobra aqui Ela fica uma delícia Pra gente colocar em bolo Pra gente colocar em pudim Vocês não joguem fora Porque ela é bem aromática Ele tem aquele gostinho de Na verdade é de pinga, né? Mas aquele gostinho de álcool E vai pegar o gosto das ervas também Então aqui, ó Não joguem fora Agora nós vamos fazer A mistura da calda Com o álcool que tá aqui Ó, gente Aqui deu 400ml Acho que não sei se dá pra você pegar aqui Deu? Então eu vou botar 400ml de calda Nós vamos fazer Meio a meio, tá? Isso é uma coisa Que vocês vão ter que experimentar Quando vocês forem fazer O seu licor Vocês vão ver Talvez vocês botaram Um pouco mais de uva pasta Então vocês vão precisar Botar um pouco menos de calda, tá? Então assim Façam a experiência Eu já tenho experiência Eu já sei que Se eu botar metade de calda E metade de álcool Vai ficar um licor legal, tá? Onde é que nós vamos fazer? Ah, nós vamos fazer aqui mesmo Mas tem um truque Eu falei pra vocês Que tem alguns licores Que eles combinam bem Com açúcar mascavo Então o que que eu fiz? Eu fiz uma calda De açúcar mascavo E eu vou colocar Uma pequena porcentagem De calda de açúcar mascavo Misturado com essa De açúcar branco, tá? Isso dá o que? Dá um sabor diferente Mas não é todos os licores Que combinam Esse licor Como ele tem um gosto forte Ele combina com açúcar mascavo Mas um licorzinho Por exemplo De laranja Já vai cobrir o gosto da laranja, tá? Então os licores Que são mais fortes Assim o licor de banana Combina O licor de figo Também combina Com um pouquinho de açúcar mascavo Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar 300 ml Dessa calda de açúcar branco E vou botar 100 ml da outra Pronto E agora mais 100 ml Dessa calda aqui Prontinho Agora a gente mexe Eu vou precisar de uma colher Que eu não peguei Deixa eu pegar ali Pode filmar, não tem problema não Não tem problema Porque eu não tenho problema com bagunça não Tem gente que não gosta de mostrar bagunça, né? Mas eu não tenho não Aí a gente mistura bem E eu vou perguntar para o Selvagem se ele vai querer experimentar esse licor Ah, não vai não Não vai? O Selvagem ele não bebe, né? Você não bebe Selvagem? Não É convicto então Bom, eu vou guardar então o nosso licor aqui Com o nosso super funil Que o Chico Abelha não desceu na cidade para comprar um funil Mas esse serve, né? Isso aqui a gente faz, improvisa um, né? Ficou bom Aí é só curtir depois ou...? Então, na verdade o licor já está pronto Já está pronto Já Mas quanto mais velho ficar ele é melhor, Selvagem Hum Isso aqui eu vou deixar aqui na garrafa Junto com o licor de maracujá, ó Tá? Aliás, eu vou explicar o negócio de licor de maracujá Que eu vou dar de presente para você Eu vou ensinar um truque para vocês também Mas antes eu quero experimentar Espera um pouquinho que eu ainda vou experimentar esse licor São dez e meia da manhã Mas eu acho que molhar a boca antes não tem problema Eu quero saber que gosto ficou também Hum, está uma delícia, gente Seu Vagos, você fez promessa que você não pode experimentar? Eu acho assim, já que eu decidi parar Se eu voltar a tomar alguma coisa pode voltar à vontade Então eu não ponho nada na boca de Alfa Nada Mas então eu estou te dando um presente, o licor Você não vai tomar então? Você vai dar para a clor? Não, vou dar para a clor Ou para quando chegar algum convidado lá Uma visita Isso Gente, esse licor ficou uma delícia Olha, cada licor que eu Pelo menos eu Cada licor que eu faço Ele fica com um sabor diferente Primeiro, porque a uva passa não é a mesma As proporções que a gente coloca Também variam um pouco Mas eu acho que a graça da coisa está assim Está nisso mesmo, né? A gente nunca sabe direito o que vai sair Se você gosta de um pouco mais de álcool Você pode colocar um pouco mais de pinga Se você gosta dele um pouco mais doce Você também pode botar um pouquinho mais de calda Tá, gente? Agora isso aqui Eu vou jogar fora e vou ensinar para vocês um truque Que é o seguinte Esse aqui é o licor de maracujá Que eu fiz semana passada Olha, se vocês observarem bem Ele está com essa borra aqui embaixo Que ela decantou Ela desceu, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente pode pegar aqui um caninho, né? Daqueles de mangueira De tirar nível E sifonar A gente coloca mais ou menos nessa altura E depois tira e deixa esse resto aqui embaixo Ou a gente pode fazer desse jeito Que eu vou mostrar para vocês Não balança a garrafa E a gente vai tirar uma parte Que é a parte que eu vou dar para o selvagem Vocês vão falar assim Ah, está misturando com licor de erva com pássaro Não tem problema É um pouquinho só E vai dar até um tempero gostoso Então a gente tira essa parte aqui Sem deixar Que Que a borra saia lá de baixo Aqui, ó Aí vai ser um licor mais clarinho, né? Fica mais bonito Aí nós vamos colocar ele aqui na garrafa Que devia ser com funil também Mas o Chico Abelha não arrumou o funil Então vai ser nisso aqui mesmo Mas que pena, seu Vag Mas cheirar você pode, não pode? Ah, cheirar pode, né? Você vai ver que cheiro que tem isso aqui É uma delícia Ups Seu Vag Por favor, cheira isso aqui, ó Olha lá Não é gostoso? Nossa, é delícia Gente, é muito bom esse negócio O cheiro do maracujá já é gostoso, né? O cheiro do maracujá é gostoso Quando ele está curtido assim Eu não sei Parece que ele fica diferente Mas logo, logo a gente vai ter uma câmera Que vai guardar o cheiro Eu sempre pensei isso assim Num filme, quando você vai no filme Você sentir o cheiro das coisas, né? Que está acontecendo Ainda não fizeram Mas acho que ainda vão fazer uma hora Seu Vag, ó Mas então eu não sabia que você não curtia licor Mas então vai ser para a sua esposa Valeu, Chico Obrigado Obrigado por você me filmar Vamos aí Não, eu sei que é cacao Tchau 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 Tchau